Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Esse vídeo é porque eu venho lendo os comentários de algumas pessoas a respeito da decisão do STF sobre a vacina, a decisão do STF sobre a prisão de Oswaldo Eustáquio, várias outras decisões do STF que o STF eventualmente tenha feito e que, impressionantemente, ao invés de algumas pessoas se revoltarem com o próprio STF, e não estou incitando aqui vocês contra eles de forma alguma, muito pelo contrário, tá? Depois eu explico o porquê. As pessoas vêm brigar conosco. Eu digo conosco, enfim, porque eu não leio as páginas dos outros deputados, a gente não tem tempo para conseguir fazer isso, mas contra mim mesmo. Então, no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente percebe as pessoas com raiva de nós, de mim. Aí eu queria dizer para vocês o seguinte, primeiro, eu não aconselho bater no STF, por quê? Porque eu que tenho imunidade parlamentar, o que é imunidade parlamentar? É poder falar o que eu quiser sobre qualquer coisa. Uma vez que eu sou representante do povo, eu deveria ter imunidade de fala. E eu não tenho, porque com imunidade parlamentar, eu tenho três inquéritos contra mim, mesmo tendo imunidade parlamentar. Então, eu não aconselho ninguém a fazer isso, ninguém do povo a fazer isso, porque eu tenho receio do que possa acontecer com as pessoas do povo. Ao mesmo tempo, tem situações que a gente não pode falar. Eu estou com receio de falar sobre certas situações. Eu estou com três inquéritos no STF. Mesmo assim, eu entrei com um projeto de lei, eu e o Luiz Felipe, convidei ele para fazer junto comigo. A ideia foi da nossa equipe, de entrar com um projeto de lei, dizendo que o servidor público, para determinar isso, isso não foi aprovado ainda, mas o servidor público, que forçar um cidadão a fazer algum tipo de vacina relacionado ao coronavírus, isso será crime. Porque a vacina ainda não está, na minha opinião, isso é opinião minha, Carla Zambelli, nem a opinião da deputada. Na minha opinião, a vacina ainda não está assentada. A gente precisa de mais tempo para poder ter mais cobaias, e querem que nós sejamos as cobaias. Eu não vou, eu não vou tomar essa vacina, eu não estou dizendo para que as pessoas não tomem. Quem quiser tomar, tome. Não vou desencorajar ninguém a tomar, mas eu não vou tomar. E não gostaria de dar vacina no meu filho. E aí entrei com esse projeto de lei para criminalizar a forçação de barra em cima dessa vacina. Então, assim, a iniciativa que eu tinha que ter contra essa decisão do STF, eu tive mesmo antes da decisão do STF. Mais uma coisa, as pessoas falam, ah, mas você não bate no Supremo. Poxa, se eu não bater, você não estava com três inquéritos. Além disso, antes de ser deputada, todos os bonecos dos ministros do Supremo, foi eu que foram a que fiz. Inclusive, em 2016, o Lewandowski e o Janot entraram com uma denúncia na Polícia Federal contra mim, porque eu representava uma grave ameaça à ordem pública, inassentável atentado contra a democracia e contra as decisões do judiciário. Então, eu tenho feito coisas na minha história, na minha vida, para que esse abuso de poder do STF seja cessado, não continue. Mas, infelizmente, eu até achei que, quando eu era ativista, eu achei que, como deputada, eu teria mais voz, mais chance de poder falar tudo o que eu gostaria. Mas, quando eu comecei a falar, logo no segundo ano de mandato, me calaram com três inquéritos. Mas, como é que te calaram? Eu não posso perder meu mandato, porque há outras coisas importantes a serem feitas. E eu sozinha, só minha voz, não vai fazer diferença nesse caso. O que vai fazer diferença, pessoal, é todo mundo votar direito em 2022. Em 2022, coloquem mais deputados bolsonaristas dentro do Congresso. Se você for uma ativista, uma pessoa que acha que tem condições de ganhar, entre para a política, sabe? Agora, assim, não queiram que uma pessoa, uma andorinha, faça o verão inteiro que a gente vem deixando ser plantado há 30 anos. Há 30 anos o povo brasileiro está calado. De repente, com uma pessoa, vocês querem fazer isso mudar? Aí vocês vão bater nessa pessoa? Quer dizer, onde está a lógica de bater em mim? E vocês acham de verdade que o presidente Bolsonaro e os deputados bolsonaristas, uma turma aí de 30, 50 pessoas, vão conseguir mudar a história que foi plantada durante 30, 40 anos? Em dois anos? Desculpa, pessoal, mas não se faz milagre. Na política não se faz milagre. Então, enfim, eu respeito a opinião de vocês, eu ouço as críticas, mas existem algumas críticas que são infundadas. E nesse caso, essa é uma delas. Eu deito a minha cabeça no travesseiro com muita tranquilidade. Ele está fazendo o melhor que eu posso pelo meu país nesse assunto dos abusos de autoridade que o STF vem cometendo contra nós, contra o nosso povo brasileiro. Agora, sinceramente, eu acho que quem reclama é uma pequena parte da população que reclama da minha atuação. Porque eu estou, sinceramente, com a minha consciência bastante tranquila de estar fazendo o melhor. E aí, quem estiver gostando, ótimo. Quem não tiver, pessoal, a página livre para descurtir e para ir embora. Mas eu vou continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo, batendo onde eu acho que tem que bater e pensando, às vezes, há que se dar um passo, dois passos para trás para dar dez para frente. E eu estou pensando, estrategicamente, como pode ser feito. Agora, vocês podem fazer a mudança no voto de vocês em 2022. Tanto para deputado, quanto para senadores, que lá no Senado é onde se faz, onde se promovem os possíveis impeachments de ministros do STF. Impeachments esse, os quais eu assinei três já. Ou seja, eu tenho três pedidos de impeachment em frente aos ministros do STF. Eu sou uma das pessoas mais acusadas na Comissão de Ética. Tenho cinco pedidos de cassação, três inquéritos no STF. E antes de ser deputada, eu fiz os bonecos do Gilmar Mendes, na época do Teori, depois virou o boneco do Gilmar Mendes. Fiz o boneco na época do Janot, porque o Janot não avançava nas investigações. do Marco Aurélio Mello, do Lewandowski. Agora, tenha um pouco de paciência. E saibam também, ter um pouco de empatia se colocar um pouco no lugar do outro. Às vezes, falta empatia para algumas pessoas, se colocarem no lugar das pessoas. Porque, eu vou dizer uma coisa, criticar por escrito, dá entre, é muito fácil. Dá a cara aqui, para bater, não é tão fácil assim. mas eu vou continuar, porque eu amo o que eu faço e eu sei que tem tido resultado. Talvez menos do que vocês esperam, mas mais do que a gente tinha antigamente. Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente vai se falando. e a gente vai se falando. e a gente vai se falando.